Olá, pessoal! Nós estamos aqui na Secretaria de Educação de Florianópolis e a gente traz uma ótima notícia, principalmente para você, aluno. Sabe o que é tudo isso aqui? Olha só quantos tem aqui. São cartões de 20 giga. Mais de 30 mil estudantes da rede municipal receberão chips com internet para auxiliar nos estudos presenciais e à distância. Além dos alunos, todos os profissionais que atuam no ensino e acompanhamento dos alunos vão receber o cartão SIM. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, investiu mais de 7 milhões de reais na compra de 36 mil unidades. Além dos chips, esse valor inclui a renovação mensal do pacote de dados durante todo o ano letivo. Este é o maior programa de inclusão digital da história de Florianópolis. Com a pandemia, a gente observou as dificuldades de todos os nossos estudantes e entendemos a importância de levar a inclusão digital para todos aqueles que ainda não tinham acesso a isso.